Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos com o último vídeo da série Alternativas ao Novo Hero Quest. Dessa vez terminando com dois jogos, os dois tem em português, apesar do nome, esse primeiro aqui que eu vou falar, ele é totalmente criado na nossa comunidade pelo Alexander, um dos administradores da nossa comunidade, que é um jogo fantástico, que fica meio no underground da comunidade, mas eu jogo sempre, desde que foi lançado até hoje o jogo, que é o Simple Dice Dungeon, um jogo fantástico e que também você pode jogar ele só com papel, não precisa nem ser com papel quadriculado, ou você pode jogar com papel quadriculado, ou você pode usar com props e mapas e tudo mais. Ele é o Alexander Silva de Araújo, foi um dos primeiros trabalhos que o Alexander fez, ele tem essa versão aqui super bem editada, mais escura, que geralmente é mais para leitura em tela, e ele tem uma versão lisa, de três páginas também, toda branca, que facilita a impressão. Então olha só, ele tem uma história bem legal, essa é a história do jogo, mas você pode jogar desvinculado dessa história também, eu já criei várias histórias para isso. Três dragões ascenderam do céu e quase destruíram os continentes, e depois de uma longa batalha, os humanos o prenderam em uma grande masmorra. A masmorra tem uma magia, para cada pessoa ela tem uma aparência diferente, pois assim, os dragões selados nunca poderiam achar a saída. Você é um guerreiro que pretende investigar a masmorra e destruir os dragões por terem matado seus pais. Sua missão, entre na masmorra, descubra o caminho para os dragões e acabe com eles. Muito sensacional essa história, muito bacana. Aqui tem os dragões, o Icaruga, o dragão das lâminas, o Ifrit, o dragão do inferno, e o Kameal, o dragão das chamas negras. E aí tudo o que você precisa é dois dados, papel e caneta para desenhar a dungeon. Ele é muito legal, você tem o seu HP, Gold, Bolsa, ele usa apenas dados de seis lados e algumas tabelas aqui. Determinar as salas, os encontros, regras para o combate. Aí depois que você ir, você joga um dado para ver se você consegue uma parte de um monstro, isso também vira, tem armadilhas. Você pode encontrar um mercador, algum maluco que prefere se aventurar pelas salas da masmorra. E é isso, um jogaço. Então é o Simple Dice Dungeon. Estou devendo uma resenha só dele, logo, logo vai aparecer. E tem lá nos nossos arquivos, tá bom? E o próximo é o Three Dice Dungeon, a versão expandida do Thiago Alves. Ele é um jogo do Brent P. Newhall, que é o mesmo cara que fez o Dungeon Delvers. E que é um jogo também que só utiliza, como o próprio nome fala, três dados de seis lados. E ele oferece uma exploração completa. E nesse documento aqui do Thiago, que foi um dos primeiros que o Thiago fez também, ele tem algumas regras adicionais. Por exemplo, ele tem uma versão aqui multiplayer, que você pode jogar com mais de uma pessoa. você pode fazer missões lá, mesmo solo. A questão do dinheiro e loja, descanso, você pode aumentar de nível. E tem adaptações. Então tem uma versão Apocalipse Zumbi, muito bom. Uma versão futuro Cyberpunk. Ele tem uma versão sci-fi no espaço. E ele tem a versão Doom. Tem mais um, será? E tem a versão Diablo. É muita coisa. Esse Three Dice Dungeon tem um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, foi sobre ele. Ainda não tinha essa versão do Thiago, era só a versão original. Essa versão do Thiago, assim como o Thiago fez com o 8-Bit Dungeon, que ele pegou um jogo que era bacaninha, mas que não tinha tanta coisa, e transformou num jogo, eu ia falar um palavrão, né? Mas num jogo sensacional, o 8-Bit Dungeon, a nossa versão nacional do Thiago, é infinitas vezes melhor que a original, que já era bacana. E o Thiago fez o mesmo com o Three Dice Dungeon. Então fica aí a dica, tá? Three Dice, essa versão aqui do Thiago, tem nos arquivos lá em português, e o Simple Dice Dungeon do Alexandre. Alexandre não, desculpa, Alexander, que é um dos administradores da página. Um abraço, a gente se vê, e assim eu encerro, galera. Totalizando, então, foram 15 jogos gratuitos, e alguns em inglês, mas a maioria em português, que ele tem uma proposta similar ao HeroQuest, que você, se você quiser, você não vai gastar nada, além da impressão, se você quiser imprimir, mas você pode baixar, e consultar no seu celular, de repente, ou no seu computador, ou você vai gastar só a impressão, e aí os próprios, o que você vai montar em cima disso, você gaste de acordo com as suas possibilidades, em vez de ficar esperando um jogo, que vai chegar por, com certeza, mais de 700 reais aqui no Brasil. É isso, espero ter ajudado bastante, é aquilo, gente, eu sonho por um mundo, em que as pessoas tenham dinheiro, para conseguir tudo, que elas precisam e querem, e nisso inclui os hobbies e tudo, eu não tenho isso, meu salário como professor, ele é bem baixo, para vocês terem uma ideia, eu nunca precisei declarar imposto de renda, por exemplo, porque se somar tudo que eu ganho no ano, não dá o mínimo para declarar. Então, enquanto eu não tenho essa condição, e eu sei que muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, não tem condição também, a gente dá um jeito, a gente podia ficar reclamando, o tempo todo falando que está caro, que está caro, que está caro, e na verdade, o que a gente faz? A gente busca alternativas, então nessa série aqui, foram 15 alternativas, existem mais, mas eu acho que já deu para pegar a ideia, e foi bacana essa série, a gente se vê. E aí,